Bom, fala galera bonita que acompanha meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um vídeo muito especial, eu tô aqui com o professor Rogério, coordenador do CTN, a escola que eu tive o prazer de estudar acupuntura, que eu fiz a minha pós-graduação, e a escola que me levou pra China também pra eu poder estudar um pouco da acupuntura lá. É um prazer muito grande estar com o Rogério aqui, é uma pessoa, um profissional que eu admiro muito, que tem grande experiência, um cara que fala de acupuntura e de medicina chinesa com propriedade, então é um prazer ter ele aqui no Saúde Integrativa, pra poder compartilhar um pouco de seus conhecimentos. Seja muito bem-vindo, Rogério, à Saúde Integrativa, se quiser fazer uma breve apresentação aí, caso eu tenha esquecido algo. Olá, Raul, tudo bem? Hashtag orgulho de estar aqui, orgulho de você, né? Um dos melhores alunos lá da sua turma. Deve ser um excelente fisioterapeuta, porque um excelente acupunturista eu sei que você é. Parabéns pelo trabalho que você tem feito aqui no canal, né? De divulgar a medicina chinesa pra aqueles que curtem esse tipo de proposta das chamadas medicinas complementares, mas também pros profissionais da saúde que querem aprender um pouquinho mais, então tem acompanhado o teu trabalho e hashtag orgulho mesmo. Fico muito feliz, de alguma maneira, né? Ter iniciado você nesse caminho. Minha apresentação tá ótima. Meu nome é Rogério, eu sou o diretor do CTN, né? Uma escola de acupuntura aí de 18 anos, que a gente vai agora, acho que pra 19 anos, acho não, esse ano nós completamos 19 anos, e tentando aí fazer um trabalho bacana, né? E poder dividir aquilo que um dia nos encantou, né? Com muitos alunos aí em diversas cidades do Brasil, e esses alunos têm também encantado os seus pacientes e os seus colegas com essa medicina chinesa que a gente tanto gosta. Legal. Muito obrigado novamente. Eu vou fazer, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre o que as pessoas mais me perguntam no canal, e eu queria ter uma pessoa com maior experiência pra poder bater esse papo, trocar uma ideia bem bacana. Então, primeiramente, eu queria perguntar pro Rogério como é que ele conheceu a acupuntura, como é que ele foi apresentado a ela, e como rolou essa paixão aí pela medicina chinesa? Alguns dizem que a gente faz o nosso caminho, né? E outros dizem que existe o destino. Eu ainda, às vezes, fico em dúvida, ou se não seria um pouquinho de cada um, né? Que nós somos responsáveis pelo nosso caminhar, mas que, às vezes, parece que tem uma coisa preparada, né? Eu acho que todos têm um pouquinho dessa sensação, né? Eu, com 32 anos, já fisioterapeuta, mas já, pelo menos, quase 10 anos sem trabalhar com fisioterapia. Já tinha me formado, formei com 21 anos, né? Então, trabalhei como fisioterapeuta um tempo, e vi que não era minha, né? Um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho que você faz com excelência. Sou de uma família de fisioterapeutas. Meu irmão, fisioterapeuta, se aposentou agora no Hospital Oswaldo Cruz. Minha cunhada, uma super fisioterapeuta também, né? Doutora lá pelo Hospital São Paulo. Mas eu vi que não era minha, né? O dia a dia não era pra mim. E fui tentar fazer outras coisas, né? Me veridei aí pelo caminho do comércio, né? Antes disso, tem umas viajadas, né? Jovem ainda, você vai tentar conquistar o mundo. Você vai dar muito tiro errado, tentando dar a bola certa. Mas, enfim, aí tava nesse caminho, né? De, digamos, empreendedor, comerciante, nesse Brasil difícil. Mas eu sentia que, embora eu ache que leve jeito como empreendedor e ir pra comércio, eu sentia que eu ainda não tinha achado o meu caminho. Assim, era muito nítido isso em mim. Que o dia que eu achasse o meu caminho, né? As coisas iriam acontecer da maneira que a gente sempre espera que aconteça, né? Tinha tido um restaurante, tinha tido um lava-rápido, tentado algumas outras coisas, né? E, assim, me vendo um bom empreendedor, mas aquilo não me tocava. Comida não me tocava, carro não me tocava. Eu falava, preciso achar alguma coisa que me toque lá no fundo. Eu me lembro que um colega meu sempre dizia pra mim, Rogério, a tua área é saúde, cara. Você tem que trabalhar com a saúde. Você nasceu pra isso, você tá fugindo. Ih, Raul, eu só pedia pra que alguma coisa acontecesse, alguma coisa que mexesse com a minha alma, sabe? Não era pra mexer com o meu bolso, pra ganhar dinheiro, nada. Mas alguma coisa que eu levantasse pela manhã e falasse, ah, que bom, hoje eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer isso, né? Se sentir construindo alguma coisa. E as coisas acontecem de um modo tão interessante, e aí interessante é a palavra certa, porque eu vi na banca, naquela época tinha muita banca, hoje cada vez tem menos banca, né? De jornal. E aí me chamou atenção uma capa da revista super interessante, sobre acupuntura. Era a reportagem de capa. Eu devo, eu vou procurar isso, com certeza tem nos arquivos, né? Isso há quase 20 anos atrás. Rapaz, eu, você sabe, você foi meu aluno, eu sempre conto isso na primeira aula, eu não acreditava em acupuntura, eu achava isso uma coisa esotérica, achava que isso não tinha base nenhuma, mas eu não sei te explicar. E eu fiquei, aquela capa me chamou. Quando eu li a revista, que era justamente sobre essas questões de funciona ou não, né? Esses temas que a gente sempre traz, né? Uns dizem isso, outros dizem aquilo, enfim. Mas eu falei, caramba, mexeu. Na mesma hora, liguei pra um centro de ensino pra fisioterapeuta, especificamente fisioterapeuta, né? Que eu também nem conhecia. Procurei na internet de escada, 20 anos atrás, onde eu ensinava acupuntura. Fui parar nesse lugar em São Paulo. Eu morava em Marília, né? Nessa época. Morava em Marília. E falei, vou fazer isso aí. E eu não sei te explicar, realmente, por que que eu fui fazer. Eu só sabia que eu não tinha achado o meu lugar, ainda no mundo. E aquilo me encantou tanto, aquela reportagem, eu falei, vamos ver. E aquela voz do meu amigo, olha, você tem que trabalhar com saúde, né? Enfim, pra cortar essa história. Primeiro dia de aula de acupuntura. Você também já passou por isso. Alguns anos atrás, né? Fiquei fascinado com a filosofia. Como era um centro de ensino só pra fisioterapeuta, eu pensei que nós fôssemos fazer revisões, né? De anatomia, de fisiologia. Tinha até ressuscitado uns livros velhos lá. Comprei no cego. Pronto pra primeira aula, né? Pra construir aquilo que eu imaginava que eu teria que construir. Que são as minhas bases, né? Dentro do que a gente estuda dentro da fisioterapia. Rapaz, aí foi me apresentado uma coisa totalmente diferente do que eu esperava. Uma coisa totalmente louca, né? Que eu nunca tinha escutado falar. Não sei se quando você foi fazer o curso você já tinha alguma noção. Eu não tinha noção zero. Mas eu cheguei na minha casa, conto sempre essa história. E falei pra minha mulher. Viajei, né? Até São Paulo. Naquela época difícil. Arrumar grana pra pagar o curso. Arrumar grana pra pagar a gasolina. Uma dificuldade tremenda. E eu cheguei em casa e falei pra minha mulherada Bem, eu não sei se isso aqui vai dar dinheiro. Onde a gente vai chegar. Mas isso aqui tomou meu coração com uma força. Que eu me vejo fazendo isso daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu quero ser acupunturista. Na primeira aula. Na primeira aula. Impactou a minha vida. Então, esse foi o meu início, né? Dois anos e meio de curso. E essa sensação que esse era o meu lugar foi ficando cada vez mais forte. a cada aula maluca. Eu não me via mais fazendo outra coisa. E ao mesmo tempo, uma sensação de completude. Sabe? De que, olha, eu não preciso ficar buscando aí, atirando pra tudo que é lado, né? Vamos manter a nossa vida aqui, pagando as contas, os boletos. Mas esse vai ser o meu caminho. Enfim. Comecei assim e me encantei assim. Foi como se fosse uma paixão à primeira vista mesmo. A primeira aula, na verdade, né? É. Sabe aqueles amores que você não dá nada? Tipo assim, ah, eu vou te apresentar. Ah, vamos lá. Isso aí vai ser mais uma só, né? Aí você vê, meu Deus, é isso. É, a medicina chinesa, ela encanta pela diferença, né? A gente tem essa formação acadêmica ocidental. Quando a gente chega no curso de pós-graduação, a nossa cabeça, ela é virada de ponta cabeça, né? Ao contrário. E isso, muitas vezes, a fugenta, né? O aluno, ele fala assim, não, isso aqui não é pra mim, é muita doideira, é um negócio muito esquisito. E outros se encantam, né? Isso vai depender de como está a sua cabeça no momento da aula, no momento que você se dispõe a fazer esse curso. Exato, exato, exato. Legal. E muitas pessoas aqui no canal, eles pedem pra eu fazer vídeos, né? Sobre o que é acupuntura. E é uma pergunta muito difícil de ser respondida, assim, de forma simples e prática. A acupuntura é um negócio muito grande, muito complexo, muito antigo, datas de antes de Cristo. Então, é muito difícil eu prometer uma resposta bacana pra essas pessoas. Só que como você tá aqui, você é um cara bem vivido, em poucas palavras pra você, o que seria acupuntura? Se eu te perguntar, Rogério, o que é acupuntura? Eu acredito assim, que a gente pode responder essa pergunta de duas maneiras. Uma mais rápida, uma um pouquinho mais longa, que a gente sempre procura encurtar, mas aprofundar um pouquinho, dando uma base um pouco melhor. A mais rápida. A acupuntura é um recurso de tratamento da medicina tradicional chinesa para tratar qualquer doença, da mente, das emoções, ou do corpo físico, que visa, através da punção de agulhas, porque acus, agulha, e puntura, punção, portanto, punção com agulhas, estimular determinados pontos, né, localizados no corpo inteiro, e esses pontos estimulam as funções fisiológicas do nosso organismo. Então, explicando de uma maneira bem simples, então eu tenho pontos, por exemplo, que ativam o sistema cardiovascular, eu tenho pontos que ativam o sistema digestivo, eu tenho pontos que ativam o sistema respiratório, eu tenho pontos que, né, nesse tipo de visão que o ocidente faz, eu posso estimular serotonina e endorfina para que o meu paciente fique mais calmo. Quer dizer, é um conhecimento vasto, profundíssimo, mas que se a gente pudesse traduzir de uma maneira muito simples, muito rápida e muito fácil, para que as pessoas possam entender, seria isso. Através, né, os chineses estudaram, mapearam o corpo, podemos dizer assim, né, e através desse mapeamento, eles descobriram, então, pontos que estimulam as funções fisiológicas do corpo, e que são capazes, sim, de restabelecer a saúde. Agora, é claro, né, ela tem o seu alcance, ela não é uma panaceia, ela não cura tudo, mas o que eu sempre digo, Raul, é que, dependendo do desequilíbrio que você tem, da doença que você tem, do sintoma que você tem, acupuntura é, sim, suficiente para que só ela possa restabelecer a sua saúde. Agora, quando ela não faz isso, ela é um excelente coadjuvante para qualquer outro tratamento que você faça. Tratamento alopático, um tratamento cirúrgico, não é a acupuntura que vai restabelecer quando a estrutura, né, ela perdeu a sua continuidade material, quando você tem uma lesão importante na estrutura, é cirurgia que faz isso, mas, mesmo assim, nós podemos ajudar no pré e no pós-operatório, ajudando a sua recuperação. Então, essa seria, digamos, a maneira mais simples, né, de explicar o que o acupunturista faz. Legal. Ótimo, achei excelente. E é muito importante, na verdade, a gente falar isso, Rogério, porque a acupuntura está dentro das terapias complementares, né, e muita gente chega para a gente falando assim, ah, eu ouvi dizer que a acupuntura é bom para emagrecer, ouvi dizer que a acupuntura é bom para a pressão alta. E, assim, aposta todas as fichas nessa técnica. Ao mesmo tempo, existem os dois radicais, né, o radical ocidental e o radical oriental. Não, não vou tomar remédio nenhum, vou só ficar na acupuntura, ou não, só vou tomar remédio, porque a acupuntura não serve de nada. Sendo que, o que a gente aprende na medicina chinesa é que o importante é o equilíbrio. Logo, se você tem essas duas ferramentas, por que não utilizar das duas para a melhora da saúde e do bem-estar da pessoa. E acho que isso que é o mais importante, né? Perfeito, e a gente tem que lembrar também, né, você como acupunturista tem acompanhado o teu canal, você dá dicas com relação a isso também, né, que toda vez que o paciente for um bom acupunturista, com uma boa formação, né, eu reduzi agora a acupuntura de um modo ocidental, né, para que todos pudessem entender, mas a medicina chinesa é muito mais do que a função, né, de agulhas em determinados partes do corpo, até porque a acupuntura é só uma das modalidades da medicina tradicional chinesa. Então, como eu já vi no seu canal, se você for tratar com um bom acupunturista, ele vai lhe orientar com relação a hábitos que você tem, tanto hábitos que podem manter a sua saúde, como podem restabelecer a sua saúde, como pode piorar a sua saúde, então você sempre vai ouvir falar para um bom acupunturista, né, algumas orientações relativas à dieta, relativos a determinados fatores climáticos e até tudo que o seca, né, as influências das cores, dos cheiros, então, se você faz um tratamento com acupuntura com um bom profissional, você vai se surpreender porque é muito mais do que o simples estímulo de pontos, por isso que eu disse que essa é uma maneira reducionista, mas é uma maneira simples de começar. Aí, você aí que acompanha o Raul, faça um tratamento com um bom acupunturista, com o próprio Raul, que você vai ver que a abordagem é muito mais profunda do que isso. Sim, muita gente, principalmente nas primeiras sessões, que vê a mocha, ou vê a ventosa, ou vê a auriculoterapia, ou o stiper, e fala, nossa, mas eu não sabia que isso era acupuntura, não é que não seja, mas são recursos da medicina chinesa que, junto com a acupuntura, vão melhorar, ou potencializar o tratamento, que é o que a gente quer, né, às vezes só a punção tem um efeito bacana, mas a gente pode potencializar com outras ferramentas e técnicas, por que não? Exato. Legal. Bom, a próxima pergunta que eu teria para o Rogério é, nessa sua longa estrada da acupuntura, da medicina chinesa, quais foram os casos que você mais atendeu? Qual foi o mais repetitivo? É claro que a gente sabe que o carro-chefe da acupuntura é a dor. A maioria das pessoas procuram a gente porque estão com dor normalmente crônica, já há muito tempo, já fizeram diversos tratamentos, inclusive a fisioterapia, medicação, às vezes cirúrgico, e não sabem mais o que fazer. Então, já que eu já fiz de tudo, vou procurar acupuntura porque vai que ajuda alguma coisa. Então, esse é o carro-chefe, mas existem outras doenças, outras patologias e desequilíbrios que são tratados com a medicina chinesa. E na sua prática clínica, foi a dor ou foi alguma coisa mais específica? Conta aí pra gente o que você... Só que interessante essa pergunta, porque eu acho que você percebe isso também como fisioterapeuta e acupunturista, que existem, Raul, meu caro Raul, as doenças da moda. Cada época, cada época tem a sua doença da moda. Então, por que eu estou falando isso? Cada estação do ano também, né? Cada estação do ano tem mais frequente, pelos próprios, né, fatores climáticos e tudo mais, mas assim, tem as doenças da moda, e não que elas não existam mais, mas elas já tiveram esse apoio, né? Então, assim, quando eu comecei há 20 anos atrás, como você falou, dor talvez seja, não digo carro-chefe, mas aí, entre 50% a 60% das, né, do percentual de pacientes que procuram acupuntura. Aí tem época a mais, como você acabou de frio, aí essa procura por dores, né, do sistema no inverno, no inverno. Mas quando eu comecei, primeiro que quando eu comecei, e eu sou um pouco responsável por isso, né, em Marília, 20 anos atrás, eu lancei um programa de emagrecimento também, baseado nos princípios da medicina chinesa, mesclado com alguns princípios na medicina ocidental, muito estudo, né, que eu tinha feito na época, e lógico, ponto de acupuntura, como você bem disse aí, não é uma panaceia, faz parte de um processo, o paciente tem que estar disposto a mudar a alimentação, a fazer exercícios físicos, mas sem dúvida, de novo, quando o paciente está no tempo dele, existem estudos científicos sobre isso, a acupuntura ajuda, e ajuda muito, acelera todo o processo, assim como, né, o antitabagismo também. Mas na época que eu comecei, então tinha pacientes que procuravam porque eu lancei esse programa, mas era a época da fibromialgia, olha que interessante, parecia que todo mundo tinha fibromialgia, é, impressionante, então assim, é porque você perguntou, eu tenho que ser sincero, né, hoje eu não clínico mais, hoje eu só dirijo a escola, que já é bastante coisa para fazer, né, mas eu cliniquei muito tempo, depois eu fiquei como monitor dos ambulatórios, principalmente aqui em Sorocaba, e não era só o final de semana, era terça, quinta, e aí depois essa escola foi crescendo muito, hoje eu me dedico só, só à direção da escola. Mas, no consultório, então quando eu comecei, muita fibromialgia, muita síndrome do pânico, né, que são essas doenças, onde você precisa de uma assistência multiprofissional, onde você precisa de um olhar holístico, integrativo, né, onde a medicina chinesa já se mostrou extremamente eficaz no tratamento, né, inclusive nós fizemos no canal da escola outro dia, um tóxico, que nós temos chamado sobre síndrome do pânico, né, mas eu me lembro disso, assim, respondendo a sua pergunta, na época que eu comecei, né, além de dores, que nem você falou, né, que dores, na verdade, há 50 anos, né, a gente vê o chinesinho no filme tratando as dores, a lumbalgia, né, que você me falou que é os casos que você mais atende, mas na época que eu comecei tinha muito isso, fibromialgia, síndrome do pânico, né, porque na época o pessoal nem sabia que a acupuntura servia pra isso, né, então hoje, acredito que você também no seu consultório, né, muitos pacientes que procuram acupuntura pra regular ciclo menstrual, hoje, e foi uma outra, bem lembrado isso, porque logo depois começaram, tive muita procura, né, de TPM, né, e de endometriose, porque o pessoal, a acupuntura, assim, começou a sair na mídia, e a mulherada, nossa, trata endometriose, nossa, olha, eu quero engravidar, então foi legal, porque realmente, talvez dor seja o carro-chefe, que não diminui muita porcentagem, mas depois, síndrome do pânico, fibromialgia, e as doenças do aparelho ginecológico. Legal, muito bem. É, pra quem não conhece o canal do CTN, do Rogério, que chama Papo de Acupunturista, é muito interessante, se vocês puderem acompanhar, tem um conteúdo riquíssimo, são vídeos bem práticos, com bastante dicas de pontos, que são, né, o que a maioria dos acupunturistas, os estudantes, pedem pra gente, eu sou, eu não sou muito assim, com protocolo, nos meus vídeos, eu sempre reforço isso, que cada paciente tem que ser avaliado, tratado individualmente, mas é claro que a gente dá aquelas dicas, da prática clínica nossa, ou mesmo nos nossos estudos, científicos, ou de livros, e tudo mais. Já que você citou na fibromialgia, o que você tem de dica aí pra gente, tanto de ponto, quanto talvez na alimentação, ou algum hábito aí, porque tem muita gente, tanto que assiste, quanto que trabalha com acupuntura, que trata pacientes com fibromialgia, que é uma doença muito complexa, uma doença que até aqui no Ocidente é muito difícil de ser tratada, e que adoraria uma dica sua, e eu também, é claro. Olha só, na minha experiência clínica, com pacientes fibromiálgicos, e a gente sabe disso, que é considerada uma doença psicossomática, a gente inclusive fala isso em aula, que o fibromialgia tem aquela característica da dor do dia, ou da dor da semana, ou da dor do mês, mas se você fizer um exame clínico, naquela articulação, hoje eu estou com dor no ombro, hoje eu estou com dor no quadril, hoje eu estou com dor no joelho, então na grande maioria, por isso que é uma doença que, difícil, que a medicina ocidental ainda não caracterizou exatamente o que é ter uma fibromialgia. Por quê? Porque justamente ela tem esse componente psicossomático importantíssimo, que estrutural mesmo, você dificilmente vai achar alguma alteração de estrutura nessas dores músculo-esqueléticas do fibromialgia. Então, a dica, para quem não é ecopunturista, para quem sofre com a fibromialgia, ou mesmo para qualquer profissional da área da saúde que trate isso, e que eu procurava fazer nos meus atendimentos, é aquela coisa de o que você está fazendo agora? A gente está numa sessão aqui de acupuntura, mas de trazer a mente do fibromialgico para o presente. E aí, como eu falei na resposta anterior, medicina chinesa é muito mais do que colocar agulha. E a meditação, além de toda a visão que nós temos de dietoterapia, de fatores climáticos, das emoções e tudo mais, a meditação é uma das práticas da medicina tradicional chinesa. E o jeito mais fácil de meditar é trazer a sua vida para o presente. Então, às vezes, Raul, eu fazia na minha prática, agora a gente está conversando sobre isso, você deixou seu problema lá fora, a gente vai fazer, e eu me lembro, quando eu comecei, eu usava muito, eu até brinquei, eu acho que o escritor falava, eu não usava incenso, porque senão o pessoal pensava que era bruxaria, mas eu usava aqueles, como é que chama? De aromoterapia, para dar um cheiro bacana, então assim, eu procurava trazer o paciente fibromiólogico para aquele momento, ali na sessão, você está sentindo esse cheiro? Você está vendo esse quadro? Olha, agora eu estou tocando a sua pele aqui, provavelmente esse pontinho não vai doer nada, porque é uma região que ou tem muita gordura, ou tem muitos músculos que são mais, que não são tão superficiais, sabe assim, estar conversando com o paciente o tempo todo, lógico que eu instruía isso, fazer da minha sessão um momento de presenção identificar a vida, porque o fibromiódico tem essa tendência a sofrer com algo que aconteceu com ele, que a gente sabe que isso é a tal da depressão, ou, e nós falamos sobre isso no Toca Sobre Síndrome do Pânico, ou está lá na frente, que é a tal da ansiedade, né? Ah, então, mas meu filho vai viajar amanhã, eu estou preocupado, ele vai viajar amanhã, então amanhã você abraça ele, dá um beijo nele, faz a mala dele, fala para ele tomar cuidado, fala que você vai estar aqui orando por ele, que vai dar tudo certo, para ele se divertir, hoje você está aqui comigo, nessa sessão, então traga a sua mente para cá, né? Ah, olha, eu separei, meu marido não sei o quê, quantos anos faz isso? Ah, faz 10 anos, então vamos lá, dica da medicina chinesa, antes, porque você também sabe tão bem quanto eu os pontos importantes, a relação que existe com o fígado e tudo mais, que o convento, né, que a gente chama, mas antes disso, vamos trazer a mente para o presente, toda doença, eu acho, tem esse fundo psicosomático, todo paciente, e digo mais, hein, Raul, o Hospital São Paulo, não sei se ainda faz, mas por muito tempo fez um trabalho muito bonito com pacientes fibromiálgicos, hipertensivos, né, que tem hipertensão, síndrome do pânico, e esses pacientes que eram do departamento de medicina chinesa, recebiam acupuntura, mas duas vezes por semana estavam lá na prática meditativa, e a prática meditativa, esse dia a dia, né, e assim, nada esotérico, nada de como religioso, mas aquilo que eu falo, de maneira mais simples de meditar, traga a sua mente para o presente. Agora, é um desafio, meu amigo, é um desafio, a mente humana ou está no passado, está arrependida por coisa que fez ou que não fez, ou está angustiado pelo dia de amanhã, ou daqui um mês, ou daqui cinco anos, então, fica a dica, né, da medicina chinesa com relação a isso, vamos aprender a presentificar a vida, né, pacientes fibromialistas, eu garanto que vai te ajudar bastante. A fibromialgia, ela, até aqui no ocidente, ela já está sendo muito relacionada com fatores psicossomáticos, né, então, além da ansiedade, da tristeza, depressão, ressentimento, tudo coisas que a gente aprende no nosso cujo acupuntura vai estagnar o ti ou vai desequilibrar o sistema energético de alguma forma. E a melhor forma de tirar essa estagnação, além da acupuntura, dos pontos que nós utilizamos, é essa meditação, é a prática de exercícios físicos leves e moderados, né, que a gente sempre orienta, a maioria das patologias estão relacionadas, porque se tem estagnação de ti, a gente precisa movimentar, e para movimentar, a melhor coisa é se exercitar de forma leve e moderada, é claro. E, é claro, cuidado do psicológico, cuidado do corpo físico, da alimentação, tudo isso em conjunto vai potencializar o efeito terapêutico. O que você falou é perfeito, né, porque eu sempre recomendei ao meu paciente uma prática física regular. E você recebe pacientes, aí eu não gosto de nada, não gosto de academia, não gosto de bike, não gosto de correr, eu falo assim... Não gosto de sentir dor também, né? É, mas aí eu falava totalmente sedentário, né? Então, eu falava assim, olha, caminhar você consegue, consegue? Consigo. Então, vamos fazer isso de forma ordenada, até brincar, se o teu médico mandar você tomar esse remédio todo dia, cinco horas da tarde, levantar seis horas da manhã para tomar, você vai tomar? Vou tomar, então eu vou te dar um remedinho para você fazer, você que é totalmente sedentário. Nós vamos começar com 15 minutos de caminhada a cada dois dias, e aí depois de um tempo a gente vai aumentar para 20, e eu garanto para você que eu não vou passar de meia hora, mas não vamos fazer isso de uma hora para outra, não, para quem nunca caminhou faz duas vezes de semana, e eu conseguia isso, sabe, Raul? Porque como você faz também no seu tratamento, o nosso paciente acaba entendendo que, como eu disse, acupuntura não é só colocar pontos, existe uma série de orientações, e aí ele chegava e falava, e aí, está caminhando, não é muito não, e aí eu tenho certeza que eu induzi, que é uma indução do bem, muitos pacientes, se não a prática física regular de academia, a uma simples caminhada, então acho que isso foi muito bacana. Eu acredito que quando o paciente entende a sua real condição, e essa é a nossa função como terapeuta, a nossa função não é só tratar a doença, como muitos acham, tratar a dor no ombro, tratar a dor no joelho, e sim entender todo o quadro do paciente, o que ele sente, quais são as suas dúvidas, as suas mágoas, para ele entender isso e poder trabalhar isso da melhor forma possível para ele, sendo que a gente é só um agente, um instrumento para ajudar, mas na verdade o tratamento, o potencial terapêutico está no paciente. Perfeito, perfeito. Legal. Muito bem, eu queria, putz, agradecer, não tenho nem palavra para agradecer o Rogério aqui, uma pessoa muito querida, muito especial, se vocês não acompanham o canal Papo de Acupunturista, vai lá, vou deixar aqui na descrição também o site do CTN para os profissionais que desejam se aventurar um pouco aí na medicina chinesa, que é a escola que eu oriento, que eu recomendo, entra aqui no site, lá tem todos os detalhes, né, Rogério, de turmas novas e tudo mais. E se você quiser deixar aí sua palavra final, por favor. Eu que agradeço, né, como eu sempre digo, para mim, quando você fala de um amor, né, é sempre uma oportunidade linda que você só tem a agradecer. Então, toda oportunidade que eu tenho para conversar sobre medicina chinesa, para fazê-la conhecida de quem não conhece, né, jogar minhas minhas sementinhas para que as pessoas possam se encantar, vir a conhecer, né, adotar os recursos que nós temos, eu acho sempre muito positivo e por isso eu quero agradecer muito, dizer que eu estou, acompanha o teu trabalho, que ele é fantástico, que você tem uma maneira muito bacana de se comunicar aí com o seu público, desejo sucesso, como eu sempre digo para vocês, uma vez CTN, sempre CTN, e a gente está sempre aqui para apoiar. Muito obrigado, Raul, sucesso para você. Obrigado, a gente se vê na próxima, provavelmente eu vou fazer uma série de vídeos aí, você provavelmente vai estar dentro aí. estou sempre à disposição. Muito obrigado, Raul. Obrigado, obrigado. Se você quiser também que eu participe do seu canal, é só convidar. Opa, opa, a gente vai fazer coisas juntos. Com certeza. Um abração, Rogério, até a próxima. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.